Aba, aba, aba! Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Na procura do sabor Rola de tudo toda vez que a gente deita Nós sabemos a receita Das delícias do amor A gente curte tomar banho de champanhe Entre nós não há quem ganha Nosso jogo é 10 a 10 De qualquer jeito, a qualquer hora eu acho lindo Nosso amor se refletindo Nos espelhos dos matéis E o nosso amor? E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então Pra que depois? São doces as loucuras De nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções A noite inteira E quando vai dormir Não tem talvez No sonho a gente tranja outra vez Não há no mundo outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carinhas que me fazem viajar Subir pelas paredes Levitar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites Pra fazer Coisas do prazer Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Na procura do chabor A hora de tudo Toda vez que a gente deita Nós sabemos a receita Das delícias do amor Gente curta Tomar banho de champanhe Entre nós não há quem ganha Nosso jogo é 10 a 10 Qualquer jeito Qualquer hora eu acho lindo Nosso amor se refletindo Nos espelhos dos matéis E o nosso amor E o nosso amor Invade a madrugada Paixão gostosa e desapergonhada Se é bom agora então Pra que depois São doces as loucuras De nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções A noite inteira E quando vai dormir Não tem talvez No sonho a gente tranja outra vez Não há no mundo outro amor Assim Adoro quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes Levitar Na cama somos doces Animais Estamos nos querendo Sempre mais Não temos mais limites Pra fazer Coisas do prazer Na palma da mão Na palma da mão Não há no mundo outro amor Assim Adoro quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes Levitar Na palma da mão 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 Estamos nos querendo Sempre mais Não temos mais limites Pra fazer Coisas do prazer Não há no mundo outro amor Adoro assim Adoro quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes Levitar Na palma da mão Somos doces Animais Estamos nos querendo Sempre mais Não temos mais limites Pra fazer Coisas do prazer A CIDADE NO BRASIL